Um dia desse eu estava lendo a Confissão de Fé com a minha esposa e nós estávamos lendo juntos e eu fui compartilhando muitas doutrinas preciosas com ela nesse livro tão maravilhoso que é a Confissão de Fé do Westminster e ela fala sobre tantas, tantas bênçãos, mas eu vou ler para você, o capítulo dos decretos de Deus é maravilhoso, que ele fala, como eu disse para você, sobre a nossa salvação, eu amo esse capítulo, ele está lá no início, ele fala assim, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem é violada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas, mesmo Deus sabendo tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-lo prevista como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Três, pelo decreto e pela manifestação da sua glória, alguns anjos e homens são predestinados para a vida eterna, outros pré-ordenados para a morte eterna. E aí ela vai dizer o que Deus fez no seu eterno decreto imutável, no capítulo 6 ela diz assim, parágrafo 6, como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo muito livre e eterno propósito sua, preordenou também os meios conducentes para esse fim. Então ele diz, Deus nos predestinou e predestinou tudo aquilo que vai nos trazer a salvação. E ele vai falar aqui, os que portanto são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito que opera no tempo devido. Eu acho que esse parágrafo resume quase toda a confissão. E por isso eles são justificados, um capítulo da confissão, adotados, outro capítulo, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo. Eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Eu gosto desse capítulo, porque eu sei que o meu Deus é soberano e a salvação que ele me deu, eu nunca vou poder perdê-la. Ela jamais vai mudar. Eu sou de Jesus e ninguém me arrebata da mão dele. Pela sua graça eu faço parte do povo de Deus. É o Deus soberano que garante a minha salvação. E por causa do seu amor soberano, ele me abençoa nesse mundo e vai me dar a bênção de estar com ele na eternidade. E por causa do seu amor soberano, ele me abençoa nesse mundo e vai me dar a bênção de estar com ele. E por causa do seu amor soberano e vai me dar a bênção de estar com ele.